Jornal da Manhã. Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo essa segundona no Nação Alfverde mais aliviado em ver que a palestra educativa em forma de protesto da nossa torcida lá em Curitiba tenha surtido o efeito desejado e feito com que o nosso Palmeiras ontem conseguisse mostrar um futebol muito melhor e mais vistoso do que as partidas que vimos antes. Creio que depois daquele jogo contra a ponte no Paulistão, essa seja outra daquelas pra se elogiar e muito, ainda mais com essa vitória em um clássico e com muita gente achando que não foi pênalti, mas foi, então chupem principalmente os antes, pois foi sim uma ótima retomada pra gente e quem saiba possamos conseguir deslanchar de vez nesse brasileirão, porque em minha visão, pelo que a gente vê dos times que estão disputando as primeiras posições, temos sim totais condições de conquistar ainda nesse ano algumas coisas boas. Claro que pra gente chegar lá o nosso elenco tem que melhorar em alguns aspectos pontuais dentro do que vem apresentando nas partidas. Eu percebi que conseguimos ter maior poder de criação de jogadas pra gols e não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas conseguimos ser mais objetivos nas conclusões, menos chutões e os chatos recus de bola sem nenhum sentido. Fomos mais incisivos e decididos pra fazer os gols do que na partida contra o Atlético que na maioria das vezes foi aquela ligação direta. É preciso admitir que o Lucas Lima jogando aquele pouquinho que ele sabe jogar, já iria aliviar o buraco enorme que temos no centro do campo. Acreditem, eu o vi mais disposto em certos lances e só vou poder confirmar mesmo pra vocês somente nas próximas partidas se ele de fato está voltando com o seu velho futebol e se caso continuar assim nesse primeiro turno do campeonato vai receber elogios de verdade. Já a nossa defesa com o Luan e o Gomes está lembrando aquela velha formação de antes e espero que o Lucha não mexa nisso não. E pra mim, depois da bela partida do Patrick de Paula eleito o craque do jogo pela Glóbulos em pesquisa no site deles e com um golaço de craque daqueles, pode ter certeza de que os europeus vão vir com tudo pra cima querendo levar o garoto já e espero que não aceitem nenhuma dessas propostas nem mesmo a da multa recisória porque ele está ganhando mais confiança e sendo lapidado pra valer agora ainda mais, acreditem. É a segunda partida decisiva dele pra gente, mas isso é só o começo. Tenho falado há dias aqui no canal que ele daqui a alguns anos quando adquirir maior experiência no profissional vai estar mais seguro ainda e seu talento sendo mais visto dentro de campo e principalmente corrigindo algumas de suas decisões erradas que ainda tem nos jogos. Ele bate na bola como ninguém e ontem aquele seu chutaço tinha endereço certo, mas nem as corujas estavam lá pra ver. Eu espero que a nossa diretoria atenda ao pedido da nossa torcida e não venda por preço nenhum, insisto, mesmo que a gente necessite conseguir essa grana pra poder quitar as nossas dívidas. Será que elas são maiores do que foi anunciado nos balancetes, Galiote? Além do mais, de que adianta quitá-las agora, simplesmente rifando os moleques e voltando a terrível estaca zero, não é mesmo? Em minha visão, ele tem que ficar aqui por alguns anos e digo isso também com relação ao Gabriel Menino, que mesmo sem fazer gols, ainda é um jogador diferenciado e que em pouco tempo também acabou ganhando confiança da nossa torcida e mostrando seu grande valor. Enfim, essa dupla está sendo bastante importante pra esse nosso meio de campo e sem eles seríamos uma tragédia só. Ainda assim, espero que os reforços que o Lucha recebeu nos últimos treinos possam ser relacionados aos poucos, pelo menos um ou dois nas próximas partidas, como ele fez nessa última lançando o Gabriel Silva, mesmo ele um tanto apagado, mas que era pra ter insistido um pouco mais é com um Wesley, isso sim. Que analista de elenco é esse que não vê isso? Já o Gabriel Veron, que vem treinando normalmente com a equipe, se estiver à disposição, já pode voltar como titular, porque pra mim o nosso lado esquerdo está sentindo a falta dele. O outro é o Alanzinho, que pode se destacar mais que o Scarpa e a gente tanto fala dele aqui e não sei ainda o motivo de não estar jogando. Explica aí, Cupertino. Creio que talvez esteja havendo uma melhor preparação física ou ganho de massa muscular pra ele, enfim, também poder estar à disposição do nosso time principal daqui pra frente, porque tem muitos jogos vindo aí e não vão ser fáceis não. Eu imagino que esse possa ser o principal motivo dele não estar sendo relacionado pela comissão técnica. Sei lá. Com esses reforços, isso só mostra que a nossa base será sim a maior esperança pra esse ano e não só enxerga isso quem quer ser turrão, teimoso e mal administrador, já que este é um ano de pouquíssimas contratações. Acreditem que a gente vai torcer pra cada um desses garotos. Ou se vamos, não é mesmo, galera? Bom, se agora for a vontade mesmo do Gustavo Scarpa em ser negociado, que a diretoria então não barre essa decisão e o deixe ser feliz aonde ele quiser. Até porque, meu Deus, ele ainda não lembra em nada aquilo que foi quando começou no Palmeiras ou quando era do Fluminense. Eu venho dizendo aqui pra vocês que o galo tem bastante interesse nele, mas também tenho de falar que o Trabzonspor, nome horroroso, vem fazendo sondagens pra contratá-lo e eu fico agora imaginando alguém perguntando pra ele. Ô Scarpa, que time você está jogando? Aí ele diz, no Trabzonspor. E você, o que é agora? Eu sou Trabzonspor Zé, suai. Puts! E se for um excelente valor, não tenho porquê de dizer não. Eu ainda gosto do futebol dele, mas tenho que ser sincero que durante essa passagem dele por aqui, ele não conseguiu apresentar aquele seu bom futebol que a gente tanto esperava que ele pudesse apresentar e sei que existem muitas coisas que acontecem nos bastidores do clube que não vêm a público, mas então não podemos vir aqui e sair fazendo suposições. Eu friso ainda que se for negociá-lo que seja em definitivo como o Anderson Barros aliás vem querendo fazer nessas próximas negociações e digo que tem uma lista de jogadores desse nosso elenco que vem recebendo sondagens também e acredito que em breve possam aparecer algumas boas coisas pra cansarem menos a nossa paciência que anda lá muito curta, não é mesmo? Estou como sempre torcendo pelo Deivinho que teve seu anúncio oficial feito pelo Alavés e pode passar seu próximo ano jogando e respirando os ares da Espanha. Olha que beleza! Vamos torcer pra que ele brilhe muito por lá mesmo, muitos de nós desacreditando nisso porque a grana que a gente pode receber como retorno do mesmo clube que a gente pagou pra tê-lo aqui, será muito bem-vindo. Pra quem tem dúvidas ainda, o valor de compra fixado não foi revelado e acredito que só vai aparecer essa quantia somente quando estiver acabando seu contrato no meio do ano que vem. O que eu queria mesmo era que ele fosse vendido ao futebol chinês que chegou a oferecer uma proposta muito maior que era pra tê-lo em definitivo, mas é uma pena que ele não foi da primeira vez e agora o mercado deles já fechou. Sei que alguns torcedores estavam querendo que ele continuasse por aqui por conta da vontade que ele tem dentro de campo, mas a nossa comissão não pensa a mesma coisa e acabou mesmo resolvendo negociá-lo novamente. Eu ainda ontem vi alguns torcedores criticando o meninão Gabriel Silva que fez sua estreia no profissional de nosso ataque, mas se ele não teve uma boa participação, ao meu ver, é algo completamente normal. A gente tem mais que apoiar, ainda mais que ele teve poucos minutos de oportunidade e quem é que não treme quando começa um novo emprego ou uma nova oportunidade, que então atira a primeira pedra no patrão. Pra quem não o conhece, eu digo que ele teve grande destaque ao lado do Verão pela seleção sub-17, além de ser um grande artilheiro e de belos gols, indo até pra seleção de base também. Eu acredito que mais jovens dessa geração do ano de 2002 vai nos alegrar bastante daqui pra frente. É só esperar. Eu que os acompanhei falo isso com convicção, porque existem muitos garotos ainda que nem são muito badalados por nossa torcida e que têm muita qualidade pra estar em nosso profissional. É só uma questão de tempo pra alcançarem esse objetivo e logo. Em todo o caso, eu quero saber de vocês inscritos, quem dessa geração que quando receber tais chances vai nos agradar e brilhar os olhos de todos? Digam aí, suave na nave, beleza na mesa? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.